Oi amigos, fazendo um vídeo aqui que fazendo um vídeo a qualidade fica melhor né, no vídeo aqui a qualidade dá uma melhoradinha na live de celular né, a mágica mais ruim né, vai ser, dá uma olhada na neve aqui, rapaz, olha as montanhas como é que estão branquinhas E aí sim Aproveita aqui, vai fazer um vídeozinha Opa Opa Vinda frente, acho que está descontando Opa 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 A gente já está batendo um solzinho, pelo jeito já vai dar uma derretida Mas de noite vai ficar perigoso hein, daqui derrete um pouco, aí de noite a temperatura cai, aí a pista congela, dá uma olhada aqui, aqui já está congelado A noite Opa Opa E aí Opa É, enquanto a gente chega na hora, vou fazendo um videozinho aqui pra ganhar um cafezinho, né, aí sim. O solzinho já está saindo. Tem hora que acerta uns gelo amassado aqui, o negócio fica pulando igual um cavalo doido aqui. Agora deu uma melhorada aí, né. É, que patutou. É, que patutou, né, que patutou, né. Oh, que patutou? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, amigos. Vou finalizar aí que daqui a pouco mais chega. Valeu. Tchau. Tchau.